Tudo que eu tenho te ofertar É um quebrantado coração Eu queria ter muito, muito mais Mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração Um quebrantado coração Move o coração de Deus Um quebrantado coração Traz o céu pra nós Um quebrantado coração Move o coração de Deus Um quebrantado coração Traz o céu pra nós Move o coração de Deus Tudo que eu tenho a te ofertar É um quebrantado coração Eu queria ter muito, muito mais Mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração Um quebrantado coração Um quebrantado coração Traz o céu pra nós Move o coração de Deus Conhecer a Deus Conhecer a Deus É ir mais além É rasgar o céu com o coração É tocar a Deus É tocar a Deus Um quebrantado coração 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 Um quebrantado coração